Música A SIC TV tem mais um nome de peso para a nova novela Lua de Sal. Vamos lá saber? As gravações de Lua de Sal, a próxima produção de Passos de Arcos, arrancam muito em breve E o elenco da trama escrita por Sandra Santos está praticamente fechado Depois da confirmação de Rui Unas, Custódia Galego e Rui de Carvalho Surge agora um novo nome que irá dar vida a primeira novela da era Daniel Oliveira De acordo com a revista TV Guia, Pedro Souza foi o ator escolhido para preencher o elenco da produção Vou fazer parte da novela, estou motivado e contente Já sentia saudades de gravar, revelou Pedro de 30 anos Recorde-se que o ator já participou em várias novelas da SIC Nomeadamente Sol de Inverno, Dança Indês, Rosa Fogo, Poderosas, Rainha das Flores e Paixão Pedro também participou de várias longa-metragens Como por exemplo, em 2011, Destilado da Ressurreição Também em 2011, Pissique 2011, Sonho Lúcido 2010, A Bela e o Paparazzo 2010 ainda, Solidão 2010, Nice Strip Bar E 2008, Hellwind Também foi apresentador de três programas Douro Filme Harvest Foi ao TV Download E Surf Total TV E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.